Oi gente, eu sou a Bruna Tocamouto. E eu, Danilo Brandão. E hoje a gente veio aqui falar como a gente se vê daqui a 5 anos. É um jogo de... Eu, futuro. Mãe de nada. Bom, gente, como vocês já tinham percebido, a gente esqueceu de falar, né? É verdade. Mas a gente mudou de cenário, estamos com um fundo branco agora. Tá top. Pode ser que a gente grave na minha casa também. Aquele cenário era na casa do Danilo, na kitnet que o Danilo morava. Então, o Danilo se mudou recentemente. E aqui é o novo apartamento do Danilo. Ele subiu de vida. Uh! Nismo de vida. Valeu o jornalismo. Valeu o jornalismo. Aqui estamos com esse cenário. Não, o cenário é um apartamento. É tipo um aparelho. A gente está em um dos quartos do meu apartamento. Tem muitos quartos. Eles estão fazendo um dos quartos do meu apartamento. Tá. Então, primeiro, a gente quer agradecer a Verônica que deu a sugestão de vídeo. Espero que você esteja assistindo, Verônica. Eu também espero. A gente é pra você. Porque se você deu a sugestão de vídeo, o mínimo que você pode fazer é deixar o seu like aqui. Aí a gente vai marcar você em algum lugar pra você assistir. A gente dividiu aqui em algumas áreas, né? Da vida. E a gente vai falar como se a gente se vê futuramente. Vamos lá. Primeiro. Profissionalmente. Nossa. Quem faz jornalismo aí sabe o que eu estou falando. Não dá pra saber. Fala você primeiro. Olha, gente. Quem me conhece sabe que eu não gosto de colocar métodos na minha vida, né? Verdade. Eu decepciono muito, assim, se eu não cumprir e tal. Então, eu prefiro pensar muito baixo. Profissionalmente. Eu acho que eu vou já ter feito uma segunda faculdade. Talvez na área de biológica, sei lá. E em 2022, eu acredito que eu estarei estudando para concurso. Acredito. Agora, trabalhando aonde? Eu acho que eu vou estar trabalhando, pelo menos, na minha área mesmo. Dessa segunda faculdade. Eu quero conseguir algum trabalho de produção. Pode ser produção de TV, pode ser produção para cinema, pode ser produção para alguma coisa. And, trabalhando com alguma coisa, tipo, escrevendo. Então, pode ser que eu seja trabalhando no mercado publicitário, como redator. Pode ser que eu esteja roteirizando coisas, séries, videoclipes. É uma coisa que eu penso bastante. E escrevendo as minhas histórias, que não vão acabar nunca. Espero que eu tenha publicado um livrinho, pelo menos. Um livro? É isso que eu ia te perguntar. Daqui a cinco anos, um livrinho, pelo menos, de contos. Que as histórias já estão sendo feitas, inclusive. Já tá... Então, sei lá. Eu quero estar trabalhando com o processo criativo da escrita, de alguma maneira. E eu acho que, em uma faculdade, eu vou fazer mais uma, com certeza. Eu vou engatar outra, ou com alguma pós. Mas também nessa área. Talvez eu faça cinema, talvez eu faça letras, talvez eu faça estudos literários. Alguns cursos de cinema. Eu vou fazer alguma coisa parecida com isso. Sempre trabalhando com o processo criativo da escrita. É, o Danilo, ele tem muitas certezas do que ele quer pra vida dele, ou não. Outra coisa que eu já pensei, tipo, seria uma opção, seria eu ir pro Japão, né? É, eu não quero ir pro Japão. Então, assim, eu não sei, você também, eu não sei, sabe? Você vai roubar o Japão, eu vou também, porque é da hora, já vai. Vai engafar nessa. Agora, na área financeira. O que você espera ter conquistado até lá, financeiramente falando? Como eu falei pra vocês antes, eu tenho consciência, tipo, consciência clara, que as coisas que eu quero fazer, que me deixam feliz, não são coisas que vão me deixar rico, tipo, ricaço. Eu quero estar, tipo, ok. Não vou estar excelente daqui a cinco anos, é muito pouco pra, tipo, estar resolvido. Mas eu acho que eu consigo, tipo, estar alugando um apartamento legal e me preparando pro meu outro apartamento. Como eu não tenho a ambição de carro, essas coisas, eu tenho a ambição de viagem e ter uma casa pra eu morar. Então, eu acho que eu vou estar encaminhando o meu primeiro apartamento. Bom, eu não sei nem o que eu vou estar trabalhando daqui a cinco anos, muito menos quando o dinheiro eu vou ter. Mas, daqui a cinco anos, eu pretendo já ter um apartamento próprio. Eu espero já ter dado entrada, já ter parcelado, financiado tudo e já estar morando num apartamento que eu não gosto desse negócio de aluguel, né? Além disso, eu espero já ter... Nossa, eu espero muito mesmo. Daqui a cinco anos, se eu não tiver minha carteira de motores, eu vou estar muito decepcionada. Bruna, você até chora. É, isso é legal, porque a Bruna quer isso muito e eu não quero nada. Então, assim, a carteira de motores, na verdade, é uma missão minha, assim, pra hoje, pra ontem, tá? Mas, enfim, muitas coisas acontecem. Daqui a cinco anos, com certeza, eu terei minha carteira e eu terei um carro. Já quer ter um carro, né? Óbvio, daqui a pouco. O próximo ponto é relações pessoais. Como estará a nossa relação? Estaremos casados? Estaremos morando juntos? Estaremos namorando ainda? Noivos, né? Quem sabe? Acho que a gente pode estar aí, morando juntos, né? Não, morando juntos, eu tenho certeza. Tipo... Calma aí, daqui a cinco anos, eu vou ter menos... Não, nos cinco anos é pouco, amor. Não é muito. Tipo, em seis. Eu vou até acabar de ter dado entrada na verdade, né? Não, essas coisas. Eu quero... Eu acho que a Bruna vai acertar na mega. Eu não sei, mas eu acho que ela vai acertar. Eu penso assim... Primeiro eu tenho um carro, eu tenho um apartamento. Não necessariamente nessa ordem. E depois de uns três anos morando nessa casa própria, a gente casa. Daqui a cinco anos, eu acho que também... Agora fazendo as contas, eu acho que também a gente não vai estar... Não. Casados. Casados oficial, sabe? Lá no cartório e tudo mais. Então... Mas estaremos juntos. Estaremos morando juntos. No Japão. No Japão? A gente acabou de fazer o negócio assim. Onde nós estaremos morando? É a próxima pergunta. Onde? Na apartamento. Mas em que cidade você acha que você estará? Não sei. Pode falar. Ah, não sei. Eu acho que eu estarei em São Paulo. Apesar que o meu sonho é viver pela América Latina inteira. Tipo, rodando na América Latina e escrevendo histórias. Mas é um sonho, muito sonho. Então, acho que eu estarei em São Paulo. Agora eu não sei mais se a gente vai estar morando juntos. Eu acho que assim, eu não sei. Eu teria que ter um carro. Apesar de o trânsito. E aí você fica no trânsito e está de São Paulo. Todo mundo pensa em São Paulo. Por isso que você tem o trânsito. É, exatamente. Eu, pelo menos, não me deu bem com o Ará de Pico. A gente tem esse conflito. Mas é porque eu preciso. Como eu quero trabalhar essas coisas com teatro, com cinema, com produção de audiovisual ou de arte? São Paulo é um mercado. São Paulo é onde eu tenho que estar para conhecer as pessoas e para o meu trabalho ser visto. Então, eu acho que eu estarei em São Paulo fazendo esse corre. Bom, então a gente sabe se a gente vai estar onde, né? Mas, bem, lógico que a gente vai estar em São Paulo. Eu já não sei. E em relação à família, a gente não vai ter uma família. Eu, filhos mesmo, só depois dos 30. Não, é. Tipo, atualmente... Se tudo acontecer conforme o esperado. Se a gente não for surpreendido nesse período de 5 anos, eu espero não estar como a família fiz, sem nada disso. Isso a gente tem muito certo, assim. Tipo, eu e o Daniel. Certo, gente. Então é isso. Não são planos, tá? Porque a gente não são coisas que, tipo, a gente tem certeza, né? Tipo, que a gente sentou e pensou nisso. Porque 5 anos também é um período muito longo, né? Então, são só coisas, assim, da gente brincando meio, sabe? De imaginar como vai estar a nossa vida. Pode ser que seja uma bosta. Pode ser que seja mil vezes melhor do que a gente falou aqui. Pode ser que dê ruim. Então, tudo pode acontecer, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí a opinião de vocês. O que vocês acham. Pra qual cidade a gente deve ir morar. É, fala aí. Uma cidade legal pra morar. Tem que estar procurando. Qual faculdade eu devo cursar. É, fala aí. Uma faculdade legal pra procurar pra se decidir. Uma pessoa mais indecisa da vida, né? Tipo eu. A gente acompanha a gente, tá? A gente tá precisando de ver esse modo da Ásia. Que... Que bonito, né? Então é isso. Um beijo. Até o próximo sábado. Tchau.